A CIDADE NO BRASIL 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 Muito obrigado! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No fim do tempo, podíamos focar umas canções novas hoje. Somos um bocado típicos, há sempre coisas que não estão muito acabadas. E então... E bem, agora estamos a ganhar o dia. E agora estamos a ganhar o dia. E vamos melhorar! FANCE 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 A CIDADE NO BRASIL O dia a mim e os oi chegou O céu seria que os braços foram grávida Pelo pão ganhar do dia Pelo pão ganhar do dia Pelo pão consolidar Que ninguém, ninguém, ninguém Ninguém pode acumular A rapariga rosa para que tome o pé das juquinhas Se fosse o banco nem gostava que a vida psicosa eras minha Passar na lua do som e treinando por esse ponto agora Traz a carta que fiz que me tradição é agora, agora, agora Disseram que era um caso por vir És que me dá um destino que eu te diga por bom E você não vai me assinar, eu não faço mal caso Eu tô pronto pra ganhar no dia Eu tô pronto pra ganhar no dia Eu tô pronto pra consumar E ninguém, 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 ninguém pode convocar A restrição e a restrição Não vou desalientar Resalga o perrito da Couto Maria Torna o pinto do mel em caça cheia Venha lá ao velho e pôr a pedra no chão Tem seis anos que tu fico e as escápulas não é nenhum moral Eu vou tornar um armador que trabalha com o guardão E às vezes malhas e batidas que fazê-lo de criar os canos montano É bom também ter contrariedades Sem nunca perder a fantasia Tentar, falhar, sofrer, perder o tempo de cuidar Contar o banheiro e o mar É quitar cada momento e a alegria Ver em chuva O velho seguido pode chamar de contagiar-se Que eu tô pronto pra ganhar no dia E aí E aí E aí E aí Voz E aí Ninguém, ninguém, ninguém me vai curar Vocês! ... ... H Estou a mim que mais parece se vou voar Vem todo o caixão, eu vou pra lá com a pique Vai dar uma louça, vai dar uma loucura Vai dar um bom senso, vai dar uma engenheira Olha o que começa a puxar A engenheira me pede na escada, só que eu fico Vem todo o caminho, quer com a louca, dá com a pique Vou lembrar o que eu vou lá com a vela Eu vou e me passo com o pai Eu acho que eu estou linda Uma sombra do velho Eu vou e me passo com a lanta Depois tu esticava, esse teu amigo Esse teu amigo, que parece teu amor Entretando o caixão, eu amo, eu não é comigo Vai dar uma louça que tá molhando Vai dar uma loucura e esse outro instinto Vai fazer um começo a puxar Deixa os caras, essa tem mim Depois tu esticava, essa tem mim Como se eu não quer vim que eu vou lá com o vento Eu vou e me pique Vem todo o caminho Amém. Amém.